Se liga na brincadeira Chegou sua vez, vem me pegar E para de bobeira, se você quer me beijar Entra nessa brincadeira, então Me pega, 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 quero ver tu me pegar Me pega, 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 pega Se você quer me beijar Me pega, 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 quero ver tu me pegar Me pega, 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 pega Então vem me pegar Pega, 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 quero ver tu me pegar Pega, 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 pega Pega, 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 quero ver tu me pegar Pega, 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 pega Se liga na brincadeira que a gente vai te ensinar Vem dançar, vem zoar, brincar, te pegar, pegar E nessa brincadeira, só brincar você e eu E quando eu te pegar, tu vai ser todinho meu Chegou sua vez, vem me pegar e para de bobeira Se você quer me beijar, entra nessa brincadeira Chegou sua vez, vem me pegar e para de bobeira Se você quer me beijar, entra nessa brincadeira Então Me pega, 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 quero ver tu me pegar Me pega, 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 pega Se você quer me beijar Me pega, 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 quero ver tu me pegar Me pega, 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 pega Então vem me pegar Pega, 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 pega Quero vir a tu me pegar Pega, 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 pega Pega, pega, pega Quero ver tu me pegar Pegue, 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 pegue